Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e estamos vivendo esse tempo na quaresma, tempo bonito de conversão, e nos voltarmos mais para o Senhor. Como está a sua caminhada quaresmal? Está conseguindo cumprir com aquilo que você se propôs, a meta que você queria ter alcançado nesses 40 dias? Não lembra daquilo que você se propôs a fazer? Procure fazer bem a sua oração, e vamos vivenciar esse tempo ainda que nos resta, essa oportunidade que nós temos para celebrar e para ver aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Lembrando, tempo da quaresma, tempo de conversão, de nos voltar para o Senhor. O Evangelho de hoje nos vai falar da cura desta cegueira. Muitas vezes nós conseguimos ver as coisas, mas o nosso coração ainda é cego para as coisas de Deus. Preste atenção naquilo que Jesus nos ensina, e vamos meditar. Hoje, o Evangelho é retirado de João, capítulo 9, versículos 1 ao 41. O texto diz assim, Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então, Vai lavar-te na piscina de Siloé, e quer dizer, enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola, diziam, Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, Como é que se abriram os seus olhos? Ele respondeu, O homem chamado Jesus fez barro, Aplicou-o nos meus olhos e disse-me, E disse-me, Vai a Siloé, E lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda, Onde ele está? Ele respondeu, Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, Foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, Os fariseus perguntaram ao homem como o tinha recuperado à vista. Respondeu-lhes, Ele aplicou barro nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então, Esse homem não vem de Deus, Pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam, Como pode um pecador fazer tais sinais? Que havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego, E tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhes, Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Seus pais responderam, Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, É maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, Pois esses já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram, Ele é maior de idade? Perguntai a ele. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe, Da glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu, Se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram, O que é que ele te fez? Como foi que ele abriu os teus olhos? Ele respondeu, Eu já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo, Tu sim eras discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes, Isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve aos pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe, Tu nascesse todo em pecado e nos queres dar lição? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, Tu crês no filho do homem? Ele respondeu, Quem és, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo? É aquele que está falando contigo. Ele exclamou, Eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se torquem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isso e lhe disseram, Porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes, Se fosseis cegos, não terias culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. É um texto bem bacana, bem completo, para que a gente possa meditar, porque é como uma história. Além do ensinamento que está nele, é uma história. E eu gostaria que agora você parasse um pouco e refletisse sobre esta história. Onde é que nós nos encontramos? Será que nós somos cegos às coisas de Deus? O fato de enxergarmos, de vermos muitas coisas, não quer dizer que o nosso coração não seja cego. E é por isso que eu quero que você ponha a mão na sua consciência. Será que eu sou cego para as coisas de Deus? Será que eu não consigo abrir o meu coração para o projeto de Deus? Até que ponto eu aceito aquilo que Deus tem reservado para mim? Procure responder estas perguntas. Coloque um pequeno comentário aqui no vídeo de hoje, no YouTube, e vamos juntos evangelizar. Porque evangelizar é preciso. E vamos juntos.